E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do FOSA Horizon 4. E hoje, como eu havia prometido, eu resolvi atualizar a configuração de tonagem que eu fiz para o meu Honda NSX 92. Esse carro aqui, eu fiz o vídeo dele, tá aí no canal, mas tem um tempo já, eu não sei qual foi o mês, mas tem bastante tempo. E de lá pra cá, a gente vai aprendendo bastante coisa, inclusive quando a gente conhece vários jogadores. Eu até chamei um pessoal pra correr aqui comigo, porque o modo online do FOSA Horizon 4, se não fosse os inscritos, o pessoal que me segue na Mixer, eu não estaria esse lobby cheio. É por isso que você tá vendo que é bastante carro bom. Tem bastante carro, Ford GT, Nissan GT-R, Alfa Romeo 8C, são pessoas assim que nem uma vez tinha um cara da 1%, que é a melhor equipe do mundo, do FOSA Horizon. Eles vão falar, nossa, eu nunca vi tanto carro bom em uma corrida. É porque eu chamei o pessoal, e o pessoal que corre comigo, eles sabem muito bem quais são os carros que são bons. Geralmente o pessoal pergunta pra mim, ah, se você podia fazer uma lista de um carro pra cada pista. Cara, como você entra no modo online e tem vários, por exemplo, você entra no modo online e tem uma pista de circuito e duas de velocidade. Então você, não tem como você vai fazer, pegar um carro pra cada pista, porque você só tem a opção de escolher um, tá? Então, geralmente, é por isso que, assim, meus carros, quando eu trago um carro desse aqui pra você, é porque ele é bom tanto de velocidade quanto de curva. Então ele vai ser bom em pista de velocidade e pista de curvas. Esses são os tipos de carros. É muito difícil eu fazer uma configuração de tonagem de um carro que você só vai correr em uma pista de velocidade ou só em uma pista de circuito. Teneu Lotus Elise GT1. É um carro excelente em circuitos. Só que, geralmente, eu não gosto de fazer aquele carro assim, entrando no lobby e esperando cair uma pista de circuito e perder as outras, sabe? Eu gosto de fazer um carro que você vai aproveitar o desempenho dele, tanto em corrida de velocidade como essa aqui, e em circuito também. Inclusive, esse carro aqui, ele virou 54,9 no circuito de Spa, correndo no lobby público. É um tempo, assim, no circuito de Ashimor. Eu confundo demais. No circuito de Ashimor, ele virou 54,9, que é um tempo excelente pra esse carro aqui. Lógico, né? Não é surpresa pra gente. Ele pode virar muito abaixo disso. Só que, como eu estava no lobby público, né? Duas, três outras, você virar um tempo de 53. Tem que ser um carro, assim, monstro, monstro mesmo. Ou você tá num nível, assim, de um jogador da FRF ou da 1%. Corrida de velocidade. Estou largando em terceiro lugar. Pista molhada. Eu ia pegar outro carro, mas eu não consegui pegar. Não deu tempo. Então, vamos com esse carro aqui também, que é um carro muito bom. A pista de velocidade, como eu estou vendo aqui, os carros... Só esse Corvette, tem outros carros aí atrás que podem dar trabalho pra mim. Só que olha a arrancada desse carro. Configuração de tunagem que faz muita, muita diferença. Esse carro aqui nem é um carro de velocidade extrema. Só que, olha só, tem uma Ferrari. Ah, sim. Tem velocidade... Essa aí pode dar trabalho pra mim. Tem velocidade e aceleração. Só que esse carro aqui é um carro que tem bastante manobra. A pista tá molhada. Ele consegue ter um desempenho muito bom, tá? Então, a configuração de tunagem... Configuração de tunagem faz uma diferença absurda aqui no jogo, tá? Então, não tem jeito. Mesmo o cara pegando um carro que seja muito bom, ele pode ter problemas por causa da configuração de tunagem. Não tem jeito. O cara tem... Aqui no Horizon, o cara que não sabe fazer configuração de tunagem, ele sofre muito mais do que no Fosso Motorsport. Eu já falei em vários vídeos sobre isso, que o Fosso Motorsport em questão de competitividade. Eu acho bem melhor do que o Horizon. O Horizon, pra você ter um nível de competitividade que seja bom, você tem que estar em uma equipe boa. Ou alguém te dando um suporte de configuração de tunagem, de dicas, sabe? Aquele cara que tem mais experiência. É uma coisa assim que eu sempre busquei em uma equipe que tem bastante tempo no Fosso Motorsport. Alguém que vem lá do Fosso, por exemplo, o Fosso Horizon 1. Por exemplo, você entra no equipe que vem um cara lá do Fosso Horizon 1, aquele cara que sempre tá ali competindo. Esse cara deve ter uma bagagem de informação muito grande, então é um cara que pode te passar todas as dicas, tudo que você precisa. Carro, configurações. Um jogador que acabou de entrar no Fosso Horizon, ele não vai saber que aqui os carros 90% tem que usar tração nas quatro rodas, tem que jogar sem assistências. Tem muita coisa aí que muita gente nem sabe que tem que utilizar, por isso que não tem uma jogabilidade boa no Horizon. Vamos lá, pra provar pra você que eu faço carros que tem que ser bom pra pista de velocidade e circuito, olha o carro que a gente vai meter em um circuito aqui. É por isso que eu sempre falo, todos os carros que eu faço, eu não tenho aquele carro, ah, faz um carro que é bom pra isso, que é bom pra aquilo. Eu faço carro pra modo online, sabe, então o carro tem que ser bom de circuito, por isso que eu faço teste de temperatura de pneu, essas coisas, lá no circuito da Orna, que é um circuito, né, então, é, já, quando ele faz um tempo bom lá, o restante a gente trabalha na questão das escalas de marcha e tal. Às vezes tem muitos carros que tem uma escala muito boa, mas nem tanto a maioria, principalmente a maioria dos carros, ela não tem uma aceleração muito boa na largada. Olha só a configuração daquele cara ali, não conseguiu segurar ele na curva. Esse carro aqui, como você tá vendo, não tem problema nenhum em circuito. É um carro assim, que pra jogadores que tem experiência no jogo, não vai sentir dificuldade nenhuma em correr num circuito desse aqui, ainda mais que tem essa reta aqui, que é bastante longa. Olha só, quase só voando ali. Então, olha, questão de força gelateral, olha só nas curvas, o carro é grudado. Ele tem uma força gelateral muito boa, sabe, ele não tem paraféu de corrida, como você tá vendo, ele não tem aerofólio traseiro. Então, é um carro assim, que tem uma aderência muito boa, não tem necessidade de aumentar mais essa aderência, sabe. A gente pode aproveitar o resto em questão de velocidade. O desempenho desse carro aqui é, assim, nota 10. É um carro que tava na garagem lá há bastante tempo. Eu comprei a versão, eu consegui achar no leilão, é muito canseiro você achar carros no leilão que você acabou perdendo no evento sazonal. Principalmente, o Bonnie Shake, que é um carro assim que todo mundo quer. E eu sempre aviso quando rola algum vídeo, gente, tem um evento sazonal, pega o Bonnie Shake. Mas sempre vai ter aquela pessoa que não pegou, é um carrapelão em todas as classes que eu corro, né. Que é a classe A e a S1. A classe A, eu tava conversando com o Kod Carlos, ele disse que está abandonada, por enquanto. É por isso que ele sempre pede nos comentários, pra mim começar logo com as lives do Forza Horizon. Mas como eu estou de férias, não dá. Ontem tinha um rapaz pedindo bastante isso. Lembrando que as lives, eu quero focar ela na Mixer, tá. Então se você não conhece a minha Mixer, é só colocar a Muka Romero tudo junto lá. Já vai me seguindo lá pra quando a gente começar as lives de Forza Horizon. Vamos focar mais ali. Vamos sinalizar com essa corrida de velocidade. Tem um cara aqui que tá com o Ford Focus 2017, o RS. Esse carro com tração dianteira, ele tem um desempenho interessante. Depois eu vou fazer esse carro pra me ver se... Se... Olha só. A arrancada dele... Esse ali tá com 4x4. A arrancada dele foi até boa. Se for tração dianteira com aquela arrancada ali, vale a pena demais fazer o carro. Ó o R8 aqui, ó. O Master King, ele tem um R8. O Midmaster tá aqui também correndo. E o Master King sempre tá correndo comigo. Esses caras andam muito bem. Eles gostam muito de fazer configuração de tonagem. É que nem eu. Vira e mexe tá com um carro diferente no modo online. É o carro desse cara aqui que tá com tração 4x4. Esse Ford Focus aí. Porque se fosse dianteira, tem uma aceleração braba. O carro é monstro. Só que eu acho que pra segurar ele, tem que ser aquele cara que tem muita, muita, muita experiência aqui no Forza Horizon. Quem conhece carros com tração dianteira aqui no Forza Horizon sabe muito bem que exige bastante treinamento. Porque é a mesma coisa de você andar com o carro com tração. Tipo assim, você correr sem freio ABS e apertar o botão, pressionar o botão todinho até o fim. Você sabe que o carro vai reto. E quando o carro tá patinando a roda dianteira, ele não vira. Então o esquema é esse. Carros com tração dianteira, você tem que ter uma certa, uma certa suavidade na aceleração dele. Pra você não perder o controle do carro. Depois eu, se eu ver que dá certo, ultramente, eu quero fazer várias dicas de pilotagem. Principalmente quando eu voltar às lives do Forza Motor Esporte. Eu quero focar mais em questão de dicas. E trazer algumas corridinhas também pra galera. Principalmente nessa questão de pilotagem. Mas antes eu preciso melhorar o desempenho do meu PC. Eu já tô juntando a grana pra me comprar um monitor. Agora eu tenho que focar em comprar outro Xbox. Porque o meu Xbox One Fat. Eu vou até mandar limpar ele. Pra ver se ele melhora essa questão de travamento e queda de frame. Que tá absurda. Eu não tô conseguindo gravar corridas no Forza Motor Esporte 7. Porque exige bastante. E tá tendo muita queda de frame. Beleza? Deixa um like aí. Mais importante ainda, deixa aquele comentário, tá? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.